Agora em Teresina são 7h50, hora certa, Unimed Teresina, o plano pra viver melhor, hora de falar de esporte. Dídimo de Castro já está aqui comigo. Olá, Dídimo, bom dia. Olá, bom dia. Ontem, campeonato brasileiro, né, o Cruzeiro derrotou o Flamengo por 1x0, o Vitória Internacional foi 0x0. O Atlético Mineiro finalmente ganhou 3x1 na equipe do Goiás e o Ceará perdeu 2x1 ontem lá no Paraná. Mas vamos ver como é que foram os jogos aí do Fluminense, do Botafogo e do Grêmio Gaúcho, o time de Porto Alegre. Aos 30 no segundo tempo, o Mike Suell deu um toquinho suficiente pra encobrir o goleiro Giovani. De pé esquerdo, bonito gol. Botafogo 1, Grêmio Prudente 0 no Prudentão, interior de São Paulo. Você confere aí, o Fábio Santos aos 24 fez boa jogada aqui pelo lado esquerdo, cruzou na segunda trave, goleiro no meio do caminho. O Jonas apareceu de cabeça, colocou a bola pro chão, pro fundo no gol, 1 para o Grêmio, 0 para o Guarani, placar final no estádio Olímpico. Olha aí o gol, aos 15 minutos. O Boston então recebeu de Fernando Bob e não conseguiu finalizar. Na sobra o Conca bateu cruzado, o Everson colocou pra dentro 1x0 o Fluminense. Bateu errado, na verdade, o Conca deu tudo certo. A jogada, o Washington pegou bem a sobra, mas eu não escuto do Conca, eu escuto pro gol. O Tinga lançou o Edinho, o Tinga lançou o Edinho, ajeitou de cabeça e o Everson mandou pro gol. Já aos 48. Já aos 48, na verdade. O jogo ia ter aos 49. E um lance normal. O Fluminense esboçou uma reclamação, mas não havia o que dizer. Acabou sendo punido com uma perda de dois pontos. Aí o Fluminense que deixou de ganhar, né? De ganhar os dois pontos. Estava nos acréscimos quando sofreu o empate. E o Palmeiras jogando de amarelo? Estão inventando coisas. Parece a seleção brasileira. É, pra vender camisa. Tiradente joga hoje, diz. Joga hoje à noite em Fortaleza, às 8 horas com o Fortaleza. E dois jogos hoje pelo brasileiro. O Santos joga com o Havaí no Pacaembu e o São Paulo com o Atlético de Goiás no Manubi.